D&D 5ª edição Livro do Jogador, Livro do Mestre, Manual dos Monstros e Escudo do Mestre Frete Grátis e parcelamento sem juros Link no primeiro comentário fixado Boa noite, aventureiros e aventureiras Demorou, mas chegou Estamos aqui de novo Com a nossa mesa de Dungeons & Dragons 5ª edição Situada nos reinos esquecidos Conosco os nossos 4 jogadores Infelizmente o nosso jogador Jorge Ele tá sem vídeo hoje, mas isso não vai ser um problema O personagem dele poderá ser morto de qualquer jeito Que é o que realmente importa E com isso a gente vai começar as apresentações dos jogadores Alberto, tá aí? Opa Boa noite pessoal, sou Alberto Gomes Já que me apresentou Tô aqui, graças a Deus É um filho de saúde Aparecendo essa vez em vídeo Que no outro eu tava Tava completamente doente Lascado mesmo Lascado Tava, eu não conseguia nem falar direito Nem nada Se você assistiu a gameplay do Tormenta Do Tormenta 20 É só o velado Só tá minha voz e tô tudo lascado Então Tô aqui com o meu clérigo O Muriel Tô também Tô também Tô aqui com o clínico, né? Olhei tudo Nem desde o jogador Pra dar aquela filada Que às vezes eu esqueço Que eu adquiri nada Deu um RPG Bom E tô ansioso pra ver se Vou morrer ou não Nesse jogo hoje, né? Valeu, pessoal Arthur, se apresenta Fala, galera Arthur de novo Até bem Tô jogando aqui de novo Com o pior retorno Clérigo Da tempestade Que erra tudo Amaldiçoado pelos dados Amazela do Zerafão Dois Mas espera que A sofrer ele mude Né? Acompanha a gente aí Novidade No site da D1 Segue a gente Segue a gente no Insta também Aqui E Vale a pena Vamos juntos Tayron Valeu, mestre Olá, aventureiros e aventureiras da D1 Tayron aqui de novo Hoje como jogador Jogando com A réia Minha barda Tiferina Estamos aí nos aventurando Eu esqueci o nome da cidade Que nós estamos Mas o mestre vai lembrar Quando começar o jogo Foi mal É isso aí Estamos nos aventurando Pela As terras de Já que eu esqueci o nome da cidade Faz parte Faz parte Faz parte Galerinha Você que já é inscrito aí no canal Deixa sua curtida Manda seu comentário Compartilha Para os seus amigos Para chamar Mais gente Para conhecer aqui Nossa mesa E conhecer o canal Terminar gostando Terminar ficando Pessoal que chegou aqui agora Primeiro vídeo Que você está vendo nosso Fica por aí Dá uma conferida no conteúdo Se você gostar Ativa o botãozinho vermelho Para se inscrever Clica no sininho Para receber notificações Toda terça, quinta e sábado Nós temos vídeo novo As terças são as estreias As quintas são as lives E aos sábados São vídeos de gameplay Da RPG Da gente Fora que Durante outros dias da semana Surgem vídeos extras Sempre conversando Sobre RPG Mostrando algum material Falando com vocês As lives de mesa Tem vários sistemas Aí no canal Então se você gostar Da RPG Esse é o canal certo Para você Cola também No nosso Instagram Deum.rpg E o nosso site Deum.rpg.com.br Você encontra Tudo o que precisa Para sua acessão Livros Acessórios Dados Torre de dados Miniaturas Fichas personalizadas Aventuras prontas Inclusive O material da campanha De hoje Desde a edição Está aqui do meu lado A novidade Guia do Aventureiro Da Costa da Espada A gente já vai usar Um pouquinho Para apelar Aqui nesse jogo Assim que o mestre Decidir dar algum nível Para a gente Que está difícil Não é um nível De aniversário Ele quis dar para tu Mas Você encontra aqui Costa da Espada Guia do Aventureiro Livro do Mestre Livro do Jogador E o Manual dos Monstros Todos eles São da impressão atual Já estão com todas as erratas Tudo atualizados E também estão todos Com o frete grátis E o parcelamento Sem juros Vou deixar fixado No primeiro comentário O link Basta você clicar lá Já vai direto Para o site Beleza? E é isso aí Mestre Vamos embora E por último Não menos importante O menino Jorge Traz sua presença Hoje também Fica a vontade Para se apresentar Jorge Beleza Vamos lá então Boa noite aí Para vocês Bom dia Boa tarde Bem-vindos aí A mais uma sessão Espero que Em primeiro lugar Vocês gostem aí Tanto Quanto a gente Vamos ver hoje O que vai acontecer O mestre já anunciou Que vai ter derramamento De sangue Morte Sepultamento É isso aí Acontece Só as partes É a vida A gente só aceita É porque se acontece Está morrendo De uma forma grotesca Então não tem o que fazer Eu sou Jorge Não estou aí hoje Com o vídeo Por algum momento Mas está tudo bem Mas vamos tentar O máximo possível Nas descrições Pela voz mesmo Deixar com Que tudo fique bem claro Para que vocês conseguem compreender Estou jogando com o Zark Zark Um meio orc Bárbaro Por enquanto De primeiro nível Um meio orc Que em off Foi Até criticado Mas a gente Deixou isso para lá Porque o que ele vai fazer É bater quando precisar E é isso aí Ele tem o motivo De degrabamento Mas ele tem uma certa Classe Mais limitado Dentro de degrabamento E Bem Esse daí é o meu personagem Vamos ver hoje O que vai acontecer O que o mestre preparou Embora nós paramos Até que no momento Tranquilo do jogo Mas A tranquilidade é passageira O carro Já diria O próprio Arthur Guieta Então É isso aí O que é que eu Já faço aqui É o Com certeza Já aproveitando A gente vai fazer Um mini recap Da Da aventura anterior E deixar a gente situado Para a gente Já começar Ali agora Fica a vontade Deixa eu dar só Uma observação Já que o mestre falou Que vai ter Derramamento de sangue Morto Ainda bem que eu Escutei isso E todos vocês Será? Eu espero que sim Né? Ai meu Deus Meu Deus Vamos lá Pegando um recap Do que aconteceu Também Até para a gente Ter tempo de jogo Mais tempo de jogo E seguir aí na história O que mais preparou Para a gente Bem O grupo Assim Já levantou Muita coisa O grupo já começou Junto Mas Não necessariamente Ali Com os melhores amigos Mas já começaram Reunidos E a gente já estava Ali no nosso caminho De destino A gente estava ali Em meio de uma floresta E ali na verdade Estava Bastante Vendo De fogo Etc E ali Pegando um E Bem E E aí E aí E aí E aí eu acho que é isso não sei é, não sei não, não é que bom não, não é que bom é e aí continuando a gente a gente acabou de parar a chuva e a gente chegou e nós fomos ali interrompidos, vamos assim dizer depois ali de parar a chuva e de descansar um pouco nós fomos, na verdade escutamos que alguém se aproximava daquele local, daquela caverna que nós ficamos, com um pouco de dificuldade por conta da quantidade de pessoas e a caverna não era muito grande uma minha caverna mesmo mas foi o suficiente e ali naquele lugar nós escutamos alguém que vinha uma caossa bom, cada um ali tinha a sua maneira de agir mas procurou-se ter uma conversa da melhor maneira possível e essa pessoa e essa pessoa se identificou como alguém de uma vila próxima que estava ali mais ou menos no nosso caminho de destino e essa pessoa estava com suprimentos houve, é claro, aquela dúvida de se a pessoa era de confiança se a pessoa poderia estar mentindo ocultando informações mas de acordo com a justiça dos dados isso não foi possível de ser verificado mas no caso não aconteceram mais problemas a partir disso e essa pessoa após o grupo se identificava como um grupo de aventureiros que estava com uma certa com uma não uma missão mas com um certo objetivo com um certo caminho a seguir esse esse colcheiro vamos assim dizer ele permitiu que nós tivéssemos um quase mesmo ele nos deu uma pequena carona vamos assim dizer até a sua vila e chegando lá já era ali mais ou menos de noite ainda era de noite se não me engano mas qualquer coisa pode me corrigir a sua vila era de noite e claro por quatro figuras assim desconhecidas em um local não exatamente remoto mas um local onde talvez não haja uma grande circulação de pessoas isso é claro chamou os olhos e o grupo também se manteve atento afinal de contas é um local desconhecido e por fim eles foram em direção à taverna afinal de contas eles poderiam ali obter mais informações a barra é um ambiente do qual ela gosta ela sabe se virar muito bem já teve até uma pequena conversa com os artes caso alguma coisa acontecesse e chegando lá nós fomos recebidos nós fomos ali atendidos e o próprio dono da taverna estava ali se não me engano um pequenino e ele recebeu muito bem quando nós nos identificamos ele também percebeu que nós somos aventureiros ele ficou claramente feliz com isso e a partir disso é onde a gente continua a aventura afinal de contas se ele ficou feliz é porque tem coisa aí isso é o jogador falando mas na prática vamos ver né mestre olha aí que o o recap fica legal exatamente ficou ótimo pode falar e que se manteve também além do grupo tá aí no local remoto é um grupo bem instinto uma Tiferina não não tá eu tô passando do Missouri é uma Tiferina é uma Tiferina é uma Tiferina uma Tiferina um anão um 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 E aproveitando... foi o melhor recap que a gente poderia ter. Eu já... ah, Konami, convido a vocês a olhar a imagem que eu coloquei em suas telas. Exato. Olha o grau, né? Vocês veem um baixinho que atravessou a bancada da taverna. Ele fica muito alegre ao ver vocês. Convida vocês a entrarem mais e literalmente coloca quatro copos de cerveja na frente de vocês, um de cada, sem perguntar se vocês bebem ou não. Ele está muito feliz com a presença de vocês. E é isso. A taverna, basicamente, ela possui três mesas. Ela não é um local gigantesco. É uma grande sala. Do seu lado direito, vocês podem notar que é o balcão onde o pequeno house fica. Pequeno e pequenino. Do outro lado, três mesas, vocês podem notar que já existem algumas pessoas nas mesas consumindo bebidas, comendo, conversando bem alto. Quando vocês entram, chamam uma certa atenção, os olhares viram para vocês, mas logo depois vocês são prontamente ignorados. A única pessoa que se dirigia a vocês era o pequeno Wilber. Então, me digam, que aventureiras como vocês fazem na nossa cidade? Estamos de passagem por aqui. Nada de mais. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Aqui em Adorium, é bem difícil a gente ver pessoas novas. É bom um pouco de tumulto, não é mesmo? É, para quem passou a noite enfrentando lobos, realmente é interessante um tumulto vez ou outra. Lobos, deixa você ser burro, aranhenas. É, tu faz. É tudo canino. É tudo canino, tu faz. E eu nem lembrava mais do que era a hena. O jogador, tá ligado? O jogador nem lembrava mais. Aí fica como sendo um erro do meu personagem. É a hena. É a hena. É interessante. É bem que dizem que ultimamente as hienas estão atrapalhando todo tipo de caravanas. Eram muitas? Eram ferozes, não eram? Eu imagino. Sim, sim. Eram mais de 12 hienas amontoando-se com suas presas, babando selvagemmente ao nosso redor. Olha o Maldorff aqui, olha. Então, quer dizer que vocês são aventureiros muito fortes, certo? Não, das hienas que é tudo fraquinha, rapaz. Tinha muita, mas a bichinha é tudo magrinha, de fome. Foi fácil. Ah, humildade. Isso é bom hoje em dia. Eu gosto disso nas pessoas. Ela tá passando o dedo assim pela boca da caneca, assim. Fazendo som, né? Vocês estão bebendo? É uma coisa que eu... Eu vou aceitar a cerveja dele. Agora eu pergunto se é cortesia da casa ou tem o teu gosto. Ah, não. Fiquem tranquilos. A primeira cerveja é sempre cortesia da casa. Vocês são clientes novos. Eu fico feliz em termos aqui. Podem me meter à vontade. Se precisar de mais alguma coisa ou algum tipo de informação, podem me perguntar. Eu sou aqui pra isso. Por que tá só? Porque eu não gosto de vices. Eu chego pra Zarg, que é assim, baixinho. Olha aí. A primeira é de graça, porque é nela que vicia pra você comprar mais. Nisso que a Ré fala isso, né? No caso, nessa conversa que ele já colocou a caneca, o Zarg, enfim. O que seria uma caneca normal pra uma pessoa, o Zarg é nada, né? É bem pequeno. É o show. Ele já, tipo, já tinha virado qualquer caneca na mesa. Nisso que... E junto com isso, tipo, ele bate, não pra quebrar, mas tipo, pá, a mesa. Aí pega na... Só pra recapitular, a Ré sobe lá na mesa, dá um... A... Vira meio assim de ladinho, dá aquela empinadinha de quebra-coluna, assim, que as boas paniquetes dão. E galera, povo, temos um desafio aqui! Pra tudo... Pra chamar a atenção da... Adubar tudo. Enquanto isso, eu posso fazer um teste de intuição? Porque isso tá um sono muito estranho, velho. Não dá pra começar esse tipo. Aí eu aponto assim pra minha esquerda. À minha esquerda, temos Bihorne, o clérigo da tempestade, que com sua clava, ao bater dos inimigos, invoca os próprios trovões. Tu quer fazer um teste de intuição? Beleza, fez um teste de intuição. Pra que exatamente? Pra entender que porra... Tá rolando aí. Ele falou... Ele falou um negócio pra mim. Aí depois agora a barra sobe, tá agitando um goleiro pra fazer o quebra de graça. Tem alguma coisa aí, meu filho? Do gato. Tem alguma coisa, né? Organizar a rinha de aposta e a gente ganhar dinheiro com isso. Oxi. Tão simples. Não é fogo? É porque o Bihorne é muito militarista. Ele não entende muito. Sai do... Sai do... Do ambiente militar, ele já não pega bem as minhas coisas. Até o meu... Meu clérigo sábio já tá ali, ó. Pegou a minha... Faça suas apostas aqui, ó. Aí viria a minha direita, Zargki, com o seu punho que derruba árvores com um soco. E quem você vai apostar? Aí já dá uma piruetazinha e desço da mesa, tá? Quem vai apostar no anão, vem pra cá. Deixa o Muriel recolher as apostas aí. Pega o meu violão e fico tocando um solozinho mais movimentado pra empolgar as apostas. Eu faço as coisas que vai apostar no anão aqui e vai apostar também o orro. Chega, pessoal. Posso fazer as apostas. Isso. E esse ciclo é diferenciado. Claro. Pensa de dinheiro, pra pensa de pelo... Pra dar uns 10% dele. Tá brincando? Enquanto eu falava organizando as apostas, eu tô tocando musiquinha pra empolgar. As pessoas, elas ficam muito hypadas pra... Pra a disputa. Enfim, eles fazem ciclo ao redor da mesa. Uns apostando no Zargki, outros apostando no Anão. No Biarne. Gritando palavras no incentivo, tipo... Acabem com ele. Vamos lá, Joginho, ele tem você. E aí, eu vou... Exatamente. Agora a gente vai fazer disputa. Basicamente... Basicamente... É o primeiro... Eu não tenho nada. Oi, o que você lá não tem nada combinado. Então, o que serve? O que você vai sair, o que você... Tá de boa, já. E tu é aquele negócio. Metade dos valores da aposta é da casa, a outra metade é de quem ganhar. Pronto. Exatamente. É mais de um vencedor que de 25, sim, se fudam. Sim, sim, sim. Ô, Mestre. É... Como é que a quantidade de aposta é de um traque maior pra qual lado? Não, aí você... Você não tem economia... Não tem como você saber isso, não. Você só tá vendo o Muriel recolhendo dinheiro e, tipo... Não tem muito aonde não. Não tem que saber o Muriel aí, como é que tá? Você tá economia... Não tem que saber não, filho. Você tá concentrado no... Não tem que saber a sua frente, né? Que é um meio-work grande, parvado. E aí vocês se deparam com esse problema. O pior, ele é relativamente baixo, por ser um anão. E ele não consegue ficar à frente aos arcos, que é uma criatura grande. Em relação à mesa, não. Só ver na mesa. O novo, o Wilber, ele aparece com a mesa... Ah, eu resolvo o problema, eu resolvo. Eu sempre gosto dessas coisas. Ele traz uma cadeira, coloca pra... Esse é o meu banquinho pra alcançar as coisas. Pode usar, sem problema, irmão. Ele coloca o banquinho pra tudo, pra o Bjorn subir. E eu vou lá inflamando, viu, Mestre? Quando ele traz o banquinho, eu grito... Banquinho, banquinho, banquinho. Usa o banquinho, usa o banquinho. Enquanto isso, essa confusão toda, Bjorn olha assim, olha no meio, olha assim com os olhos. Não se... Como é que é? Que pelor, obscureça... Ai, esqueci o nome dele. Que tempos, que tempos, que tempos, que tempos, obscureça seus caminhos. Não lhe... Não lhe dando a luz da vitória, perdição. Apelou, apelou, meu Deus do céu. Tá pedindo pro Deus por uma queda de braça. Vamos lá. Ok. Apelou, apelou legal. O Deus olha assim, deu mais o que fazer, seu verme. E dá um relâmpago em bilhão, né? Pô! É, Lúcio! O Deus é a arma! Tem uma coisa esquerda e as questões que necessitam da atenção dele. Tem que usar a arma! Vamos lá. Agora, então, vamos pra disputa em si. Ganhou o jogo! Olha, o primeiro PVP da mesa, viu? É pra prender a parada de ter truque. O primeiro PVP do oficial é esse. Quando ele bota as mãos juntas, eu pego o lencinho meu, assim, bota em cima das mãos juntas. E quando eu levantar o lenço, começou. Então, rapaz, como é que vai ser essa disputa? Basicamente, vão ser testes de força. São três testes de força. Quem conseguir ganhar dois, consegue ganhar a disputa. Tá, porra! E aí, com isso, dependendo de como seja, a gente faz um testezinho, vocês conseguem um bônus pra definir o quanto de dinheiro vocês vão conseguir com isso, com as apostas, beleza? Vai ser o teste de quê, esse teste do dinheiro? Aí vai ser até... Teria um devido normal, mas... Não, mas aí primeiro ele faz o teste de força. Peraí, agora eu preciso perguntar. Não, quer saber... Nesse caso seria um teste de resistência de força, certo? Ou é a força procurada? Não, então... Então, é um teste de resistência de força. Se tiver algum... Não, não... Teste de resistência de força... Não, é força contra força, é só força. Não, então, é salvaguarda, mas tem gente que tem... Tem gente que tem... Teste de resistência de força, não é salvaguarda. Não, então, o teste de força é a salvaguarda. Porém, existem classes que têm o bônus de proficiência no teste de força, entendeu? Tu não quis afelar contra mim? Deixa afelar também, pô. Tu é fudido. O teste de resistência... Tu quis afelar agora. Tu quis afelar... Vê só. Ainda bem que eu já tenho um plano na minha cabeça. Mas tu quis afelar pro meu lado. Eu tava quietinho. Beleza. Não tem problema. Eu vou dar minha proficiência, porque o mestre deixou. Tu só fica aí, chorando. Vô, 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 vô. Ah, joga essa merda, vamos. Não, joga você primeiro, vô. Você que já te solta. Não faz diferença. A gente vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Eu tiro lá o paninho. Eu tiro lá o paninho e... Começa, hein? Ah, é. Tu vai ganhar esse primeiro, ó. E a Biorny... Que fica com o paninho no meio, pronto. Começa, hein? O Biorny, ele tomou ciência de quão forte usar que é agora. Vamos lá. É sempre da esquerda, tá certo? 26. Eita. Foi 6 contra o 16. O primeiro, o Biorny ganhou. É, o Biorny, ele se sente inflado pela fé dele. Ele acha que ele pode vencer aquele desafio. Ele quase faz o Zarq, a mão do Zarq bater na mesa. O Konami... A plateia, ela fica empolvorosa com isso. Eles não esperavam esse tipo de coisa. Pode enrolar o segundo. Isso aí é o segundo, mas a posta já... Espera aí, espera aí. Deixa eu enrolar o segundo. Deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu enrolar o segundo. Ah, ele já rolou, beleza. Deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas ali estão falando. As pessoas estão redondas, falando alto. A gente está ali e provavelmente a gente está próximo do outro. A Silvão está próximo do outro, certo? Eu conseguiria falar com ele só para ele me escutar? Infelizmente não, porque realmente o barulho da mulher é muito intenso. São muitos litros, entendeu? Por mais que vocês estejam perto... Não, mas por mais que vocês estejam perto, o barulho em volta é maior, entendeu? É tipo ele sussurrar enquanto tem muita gente gritando ao teu redor. Tu vai ficar o quê? Se ele falar que eu consigo fazer de leitura labial... E aí? É possível. Ele está vendo para mim. Pronto. Eu permito. Agora vai ter que fazer um teste de percepção para isso. Teria sabedoria, não? Percepção é sabedoria. Percepção é baseada em sabedoria. Estou percurando, estou percurando. Não estou achando não por aí. Vamos lá. Agora, a CD para isso é um pouquinho alta, tá? É 15. Para a CD não, vamos esconder. Tocou. Tá, beleza. Eu não vou... Não toquei. Então, não funcionou. Tá. Vou jogar aqui o teste, aquele jogou de força. Se eu passasse, tu falava, né? Mas... É. Não vai adiantar muita coisa, não. Deixa eu jogar aqui. Aquele de força. Ganhou. Menino. O Bjorn, ele consegue derrotar o Zarg na quebra de braço. A plateia fica empolvorosa, principalmente quem apostou ele. Quando a mim entra em estado de euforia. Bjorn sobe na mesa. Imagina. Quando ele dá o grito, sai aquele tipo... Entrou o jogo. Então, é só... Agora eu vou falar uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa. Ai, o vencedor! Agora eu vou falar uma coisa. Que, assim, eu tenho certeza que... Assim, isso já ficou evidente para mim. Que tem duas pessoas aqui que não perceberam o que o jogador falou. Mas dane-se. Mas foi o seguinte. Que a Réa sabe. Pronto, eu já vou dizer. A Réa sabe. E o Messi ligou também. Porque o Messi escutou. Então, os outros dois aí não perceberam mesmo nada. Mas faz parte. Disse para a Réa. Não. Não é o jogador. Ele está preparando o Bjorn, velho. Você vai deixar eu falar? Você vai deixar eu falar? É. Então, deixa eu falar. Eu estou falando. Não, você não entendeu ainda. Desde o começo, eu deixei bem claro. Que eu ia fingir que ia perder. Então, rapaz, você perdeu no teste. Tudo bem. Mas isso justifica justamente o que eu ia fazer. Que eu ia fingir que ia perder para você. Então, para mim, está de boa. O objetivo está concluído. A Réa surpreendeu. Ela já fez logo. Vem, senão! Então, para mim, tanto faz. Já está tudo certo. Você está interpretando. Eu sei que você está interpretando. Eu sei que você está interpretando. Mas você não tem percebido como jogador. Você não sou egoísta. Mas, enfim. Pode continuar, né? Não, eu percebi. Eu entendi isso. Só que eu estou interpretando o Bjorn que não sabia. Vai um metro e dez em pé. Um metro e dez em pé. Eita, tirou onda. É bom que o soco está na altura certa do ponto fraco. Ela está lá gritando. Como a disputa foi resolvida muito rapidamente. Infelizmente, isso não dá o bônus que eu tinha separado aqui para a Réa. Na realidade, quem estava inflando a plateia era a Réa. E aí, ela que tem que fazer um teste de atuação. Baseado no teste dela, vocês vão ganhar um gold a mais. Basicamente, se ela chegar a dez, vocês ganham um de dez peças de cobre. Se ela chegar a o teste de quinze ou mais, vocês ganham um de oito peças de prata. Se ela chegar a vinte ou mais, vocês conseguem chegar a um de seis peças de ouro. O que eu queria falar era o seguinte, mas que eu ainda não acabei, tá ligado? Quando ele ganhou, que eu fico lá. Vencedor! Você quer? Eu falo, e agora? Quem é aqui que vai querer desafiar o campeão? Não, mas... Mas aí, justamente, todo mundo se sente relativamente intimidado pelo zap. Pelo merda. Ninguém aparece para fazer isso. Que é isso? Não tem ninguém corajoso? Não é tão difícil. Vejam, eu vou desafiar ele e vou mostrar para vocês. Vamos lá, Viral. Eita, bom. Mas tem que aí repartir e ver o negócio da vitória antes de seguir para o outro, né? Muriel, eu vou sentando, vou botando o braço e já falo para a Muriel. Muriel, vai recolhendo as apostas aí que já é a segunda rodada. Adianta, tá aí perdendo tempo aí, parado. Bora, bora. Vamos, Viral. É hoje. É hoje que eu vou fazer doação para a igreja. Aí eu levanto meu bracinho fininho assim, só. É tudo notado. Vai ser... Vai ser... Vai ser... A Réia vai enfrentar o Bjorn ou o Zarq? Vou enfrentar o campeão primeiro. Vou enfrentar o campeão. O Bjorn? Pronto. É, porque se eu ganhei o Bjorn, eu já ganhei do Zarq. Reflita. Se eu ganho do cara que ganhou dele, eu ganho dele. Faz sentido. Faz sentido. É o mesmo teste. Quem acredita que eu vou ganhar? O silêncio. Crim, crim. É. Você consegue escutar um grito com o nome... Lá do fundo da taverna. Vai, chifrezinho. Vai lá, eu também te amo. Senta lá e... Vamos, Bjorn. Eu vou lá fazer a colheita das moedinhas. Pronto. O Zarq tá lendo. Ele tá fazendo isso aí. Fica péssimo. Eu olho. Eu olho. É o tamanho. É aí, rapaz. Deixa eu falar. Deixa eu falar que quando não fala, eu espero. Deixa eu falar, pô. Quanto isso lá, depois da derrota... Faz sentido, né? Mas enfim. Quanto isso lá, depois da derrota, o Zarq tá lá. Ele é péssimo nisso, tá? Mas enfim. Ele tá lendo também. Ele tá lendo fazendo uma cara, tipo... Como se fosse uma cara, tipo... Não só de graça, mas de dor. Tipo, tá... Caraca, o cara me venceu e tal. Tipo, maldito. Tó. Tá lá. É isso aí. Eu acho até que eu tenho para a automática. Eu olho pra mim e eu... Aí eu... Vai, Ré. Você consegue. Tô lendo a dela pra dar aquele apoio. Ele tá parecendo que tá com a cara com dor de barriga, tá ligado? E assim por isso. Vai, Arthur. Fala, pessoal. Mas pior nele, ele tá sacando a... Começando a sacar a jogada e... Beleza. Vai fazer o quê? Você acha que você é páreo pra mim? Ganhei do grandão. Entrelaço a mão com ele e ele fala... Você acha que é páreo pra mim? Disseram que eu só jogo o cabelo assim... Me dou uma piscada aí e dou um beijinho assim. Vamos lá. Ê! Ê! É o quê? Força mesmo, né? É força, é força. Só uma guarda de força. Ah, só uma guarda, né? Beleza. Mas se ele tirar um, né? É, né? Se ele tirar um, vai ser engraçado. Quem é? Eu ou ele primeiro? Vocês sabem. Só joga lá. O campeão. O campeão joga primeiro. Vem! O campeão! Ela pega, aí faz assim, ó. Vem, tá? Eu falei que... O jogador já disse, eu acho que é bom. Vem, quem pode continuar? Nessa hora, eu acho que até Zag que se surpreende com a pequenininha. Sei lá. Aí ela coloca a mão, só que ninguém esperava que ela fazia levantamento de... Como é o nome do instrumento dela? Ela tem três instrumentos, mais um violão, pronto. Pronto. Levantamento de violão com um braço só. Quando ela coloca, ela puxa aqui, ó, o braço, ó. Já sobe o músculo. A veia pula. E tu vê que a cara dela se entrou chutadinha. Ela fecha o olho e faz... Para a plateia, ela chega muito perto de derrotar o Bjorn de uma vez só. O Bjorn foi meio que perfeito de surpresa. Ela quase consegue encostar o braço dele. Agora faça um segundo teste. Antes de eu jogar o segundo, eu dou o grito para a taverna. Quem lá postou e me vai perder? E dou uma risada. Aquela vana lá do fundo da taverna é isso aí, chifrinho. Vamos lá. Ganhei. Mas nem se for combinado. Não, bota a Bjorn e joga uma, não. Já jogou essa, não. Ah, o 13 ali, né? O 13, o 13. Não, foi. Não, foi. Eu comecei, aí... Ele tá e jogou. Aí tá e jogou essa, aí eu joguei. Pois, tá certo, tá certo. Ele jogou o 13. A reação faz derrotar o Bjorn. O Bjorn, ele fica meio que incrédulo. Porque ele percebeu que ele não deixou, ele tentou colocar força. Guiar com a minha plateia, ela ficou empolvorosa. O senhor que tinha postado na ré, fica com a minha muito feliz. Ganhou só. Eu quero meu prêmio. Ganhou só. E aí, ganhou só. E aí, mestre, pra quem foi das antigas que pega a referência, foi assim, ó. Eu tava quase virando nessa segunda jogada. Em vez de eu estar segurando assim, eu fiz aquele movimento do falcão só. Soltei o rio dele. Eu não tenho o boné, senão eu botava o boné pra trás. Porque quando eu boto o boné pra trás, eu me sinto uma máquina, como esse caminhão. Esse caminhão. Quem pegar a referência, pegou aí, galera. Tu vê só os dedinhos dela assim, ó, Bjorn. Soltei o rio dele. Soltei o rio da doida. Virando. Minha irmã, ela sobe na mesa e tá lá. Com isso lá, Tonami, acho que vocês começam a pagar o dinheiro. E aí, a ré que vai determinar quanto vocês receberam. Ela não foi bem sucedida na primeira atuação. Eu trouxe 7, não chegou a 10. Mas aí eu vou deixar ela fazer um segundo teste pra tentar, por causa da segunda partida, pra poder, Tonami, tentar alavancar os ganhos de vocês. Deixa eu testar aqui. E aí, qual o bônus dela? Vai ser? Ela é a atuação dela. É. Não, mas o bônus. Não, então. Como ela não foi mal sucedida da primeira vez, a segunda vez ela serve pra tentar aumentar os ganhos, entendeu? Beleza. Mas eu ainda não terminei não, mas vou jogar. Vamos lá. É 20 que eu vi. É 20 que eu vi. Eita. Que eu disse. Foi na vontade, né? Foi na vontade, né? Foi na vontade, né? Não, eu pensei na vontade mesmo, mas chegou um número bem maior do que o primeiro. Vocês conseguiram até algumas peças de ouro. Se quiser, pode jogar já. Você joga um D10, peças de cobre, pela primeira partida. E um D6, peças de ouro. É, rou, né? Barra R, né? Isso. Qualquer um de vocês podem jogar. Pronto, já foi. Já foi? Beleza. Mas dá por dois. Pô, e que coincidência. É. E agora pra completar ainda falo. E aí? Quem quer me desafiar, campeã? Não, as pessoas, elas se sentem muito intimidadas, elas não são... Eu vou nessa priola. Não se sentem fortes. Eu vou. Eita. Eita. Eu vou, o Clarigo vai nessa priola agora. Aí eu faço todo amoroso. Temos o desafiante. Muriel. Deixa eu só colocar as moedinhas aqui. Onde é as moedinhas aqui, pra eu não esquecer? Na ficha. Faz mais sentido a ré, é anotar, pô. Mas enfim. Ah, Tânis. Que bom que eu coloco. Eu pego o saquinho das apostas e vou passando, enquanto eles estão se preparando lá. Vamos lá. É barra R1D20, é? Puxa, é só pra clicar em força, filho. Ah, é. Esqueci. Cadê aqui? A fichinha, fichinha, fichinha. Achei. E aí, mestre? Eu chego lá na mesa e... Sento lá na mesa, dou a mãozinha pra... Pra Muriel ir. E aí, eu deixo você ganhar ou eu vou a sério? Você já viu como é que eu sou forte, né? Venha com tudo, garota. Porque eu irei com tudo também. Caralho, é que tu faz a alma da vez. Se tu tirar um... E a ré, é que tirar um vinho. Vai ser engraçado demais. Eu passo o mesmo flipote que me deu sorte. Dou a mão, jogo o cabelinho e dou o cheirinho. O Muriel, o cara tá no chão e tá bom. Eu chego. Com preparo. Vamos lá. Você quer... Eu vou lhe dar o dentro de escolha. Mão esquerda ou direita? Puxa. Eu sou 10. Eita. Então, vamos lá. Mão direita também. Pode começar. Vamos lá, pessoal. Faça suas apostas. Foi na mão mais forte. Não foi, Clérigo, safado. Não sei. Geralmente é a direita, né? Vou esfregar a cara do Clérigo no chão, pessoal. Quem acredita em mim? O senhorzinho que apostou em mim ganhou sozinho. Vocês vão deixar ele ganhar sozinho de novo? Vou tremer, pessoal. Vou ganhar. Vamos lá. Força. E aí, Mestre? É agora. Quem já apostou mais em quem aí? Assim, justamente. A Isa pode ir na ré, ela sobe de uma forma estrondosa. E ela consegue se manter... Eita, pô. De novo. Aí ela liga. Agora vai. Ela tá inspirada hoje. A cerveja ajudou. A cerveja ajudou. É. 21. Quero ver agora. Pegue. A cerveja. Tome. Eu não vou perder. Ah! Crie de barulho. Não vai. Então, foi empate, mas infelizmente, como foi um 20 natural, eu vou ceder a vitória. Total desempate. Mas... É. Um 20 é um 20. 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 Mas daí, quanto mais demora, mais sobe o bônus. É, mas... Minha força é mais três o bônus, então tá no mesmo, né? Dá aquele equilíbrio ali. Mas é um 20. Um 20 é um 20. Um 20 é um 20. Ô, gente, não acredito nisso, não. Quando não foi lá na... E alguém morreu no chão, filho. Fora da mesa com um 20. Não foi pra tanto, não, viu? Só deu uma rachada na mesa. Que vida é um mestre aí, mas eu sei que um 20 é um 20. Não, a Ré, ela consegue realmente desempate ao 20. A Ré, ela consegue baixar com muito esforço o braço do Mariel, que foi o combatente até então, o maior adversário, o mais forte. Mas ela consegue enfrentar as desafias sem problema nenhum. A Taberna, ela entra em um estado de alvoroço, todo mundo gritando. O Wilber, quando eu tô muito preocupado com a mesa... Ei, a mesa, a mesa! Não me dê prejuízo, a mesa, a mesa! Eu tô com uma desempateada. Ah, cansei. Eu não acredito que eu perdi. Foi por muito pouco. Ela faz o braço assim. O braço dela nem sobe o músculo. Ela flexiona e continua a mesma coisa. Aí ela... Não tem o músculo pra subir. Agora manda ela flexionar o dedo pra tu ver. É... Já é isso aí. Tocando ali, tocando... O clérigo sabe fazer isso. Peraí, ó. Prepara-se agora pra magia do clérigo. Ela olha assim pro grupo. Olha assim pra azar que ela... Só pensa. Agora eu fiquei curiosa se eu ganhava dele também. Será? O último desafio. A vencedora contra o grandão. Eita, agora eu quero ver essa. Nesse momento o Wilber interna... O Wilber, ele entra na frente e nada de jogos mais. Tudo bem, já deu, já deu. Botem a mesa no lugar. Vocês não vão destruir nada. Mas ele viu. Foi pra valer, viu? Foi pra valer. A comida já tá... A comida já tá no balcão. Sirvam-se. Tem que jogar os... Vocês são animados mesmo, mas vamos parar por aqui. As pessoas já começam a meio que sair. É, basicamente... Já passou um bom tempo. Começam a sair. Oxe, eles foram passando também. É, porque a terceira partida foi da gente, né? Não, é bom assim. Vocês vão ter os ganhos. Um bom jeito. As pessoas já começam a sair. Eu falo assim, né? A ir pras mesas e colocar a mesa no lugar. Como o Wilber pediu. A comida, a carne assada, tá em cima do balcão. Assim como vocês pediram. Sim. E basicamente, agora, desde os ganhos, o D10, que eu pedi pra vocês rolarem, são peças de cobre. São a menor moeda. 5. Então, só que... 3. Então, só que, tipo, as peças do... Do D10, elas são vezes 10. Ou seja, são 50 moedas de cobre e 3 moedas de ouro. Opa, aí sim, hein? Aí vocês anotam, né? Ela tem que jogar pra fazer essa coisa agora, né? Eu já adicionei. É, tem a outra, né? Isso. Alguém tem que fazer um teste de atuação pra ver como vocês sabem. Vai, vai, vai. Tem atuação alta. É, tem atuação alta? Alta não, né? Mas... Deve ser a parada. Com certeza é tu que mais tem do grupo. É, da mesa deve ser a parada. É. Dezessete. Dezessete consegue um... Um D8 peças de prata. É só não. Eu vou jogar aqui. Um D8, um D8. Olha aí. Tirei 7. Boa. É que, na realidade, o primeiro D8 foi o do Thay, né? Foi 4, na realidade. Foi ao mesmo tempo. Aí, falei o maior. O retorno do... Você tá contado? Ih, pra mim não tá com o retorno, não. Deve ser alguém que tá com o áudio aberto. Não, eu tô só com... Alguém que tá com o retorno falando aí, Thay, né? Alguém que fala algo. 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 Eu tô escutando normal. Peraí, Alguém. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada por aqui. Tá ainda? Aqui tá tudo normal. Eu vou falar. Não, tá. Pronto. Normalizou, normalizou. Beleza. Enquanto isso, vocês se reúnem, né? Creio eu. Pra poder degustar a iguaria que o Wilber trouxe. Sim. É realmente uma... Uma... Uma iguaria bem vistosa pra vocês. O cheiro é maravilhoso. A cozinha do Wilber é uma cozinha muito boa. Ele chama vocês, para mim, mais pra perto. Caso algum de vocês não esteja no balcão. Eu vou comer na mesa, tá? Civilizadamente. Eu também. É porque às vezes elas estão ocupadas com... Justamente com outros clientes. Infelizmente não tem nenhuma mesa disponível, não. É realmente o balcão. Olha, na mesa que eu subi, era dos outros. Cara de pau da porra. Tipo isso. E que a gente foi de braço de ferro. Intensamente. Tipo, ela tava ocupada, mas aí a galera se afastou. Trouxe de volta, colocou no lugar e voltou a ocupar. Então eu vou lá comer no balcão mesmo. É o jeito. A gente vai pra lá, mestre. O Wilber chega próximo a vocês. Então, o que estão achando da nossa cidade? Vocês chegaram a conhecer as ruas? Que, sei lá, não sei. São legais? Nós chegamos e íamos direto pra cá. Não fizemos muito ainda, não. Ah, então vocês não conhecem a cidade direito, não é mesmo? Não. Ainda não. Tem algum local pra irmos dormir depois? Aqui mesmo. Eu tenho quartos aqui no andar de cima disponíveis. Inclusive, tem três quartos. Se vocês quiserem alugá-los, estão disponíveis. Algum deles é grande. São quartos pra duas pessoas cada. Então, assim, vocês não têm problema nenhum com espaço, não é mesmo? E eu ficaria muito grato de alugá-los a vocês. Todos eles têm camas. Fiquem tranquilos. Agora, vem cá. Eu tenho uma pergunta a fazer pra vocês. Vocês já mataram algum monstro nas incursões de vocês? Não, saímos há pouco tempo pra nos aventurar. Entendi. Então, quer dizer que vocês não são tão experientes assim, não é? Eu me lembro dos meus dias. Eu também já fui um aventureiro, sabia? Há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, sabe como é, né? E qual a sua profissão, senhor? Eu era bom em... Eu era um indetectável. Me chamavam de Wilber Pés Silenciosos. Ninguém me via chegando nos lugares. Há bons tempos. Ele fala isso meio que limpando um copo, olhando meio que pro teto, um pouco distante, como se estivesse realmente lembrando tempos de outrora, bastante antigos. Tempos de glória, vamos dizer. Mas, enfim, as pessoas, elas querem um descanso uma hora ou outra, né? Então, eu abri essa taverna aqui. É um lugar bem tranquilo. Porém, um amigo meu, ele está com um problema. Eu acho que vocês poderiam me ajudar. O que é que vocês acham? Que problema? Então, o Josi é um amigo meu. Ele tem uma fazenda no... um pouco distante da cidade, quase na margem da floresta. Ele... teve um problema com um animal gigante. O animal adentrou a fazenda dele e quebrou... algumas coisas lá dentro. Foi um ataque bastante grande. Mas foi só uma criatura. Vocês acham que conseguiriam lidar com essa criatura? Eu me aproximo dele, Mestre. Que criatura é essa? Eu me aproximo dele com um olhar bem encerrado, assim. E falo. Não me leve a mal, mas... Eu não sou... Eu não acredito na primeira coisa que eu simplesmente escuto, geralmente. Até porque... Já passei por algumas coisas. Tem mais algum detalhe ou nós precisamos descobrir o que está acontecendo de verdade? É, infelizmente, eu não tenho grandes detalhes. Eu não vi o estrago que foi feito. Mas, se vocês quiserem, amanhã nós poderemos ir na fazenda dele para vocês pegarem mais pistas. Eu ficaria muito feliz se vocês puderem pegar esse trabalho. O Josi, ele é um homem bom. Não é muito afortunado. E nem vai poder oferecer muito. Mas a... A esposa dele está grávida. Então, ele não pode se meter em grandes encrencas. E ele precisa do dinheiro da fazenda dele. E, assim, esse monstro atacou ele do nada? Sem ele provocar? Simplesmente aconteceu e pronto? É, assim, o que eu sei, o que ele me falou foi que foi à noite e ele nem viu o que atacou a fazenda. Pode ser só um animal. Um urso, sei lá. Enfim. Chegou, destruiu e foi embora. Agora, pelo visto, ele estava procurando comida, creio eu. Pela sua descrição, não me leve mal, Wilbert. Eu tenho um pouco de experiência na natureza, nos ismos. Pelo que você está descrevendo, nenhum animal, mesmo no seu instinto mais primitivo, agiria dessa forma e causaria um estrago assim. Tudo bem você não saber de mais algumas informações, mas... Eu já olho para o grupo. Isso está além. Pode ser algo simples de resolver ou não. Mas não seria um animal agindo de maneira própria. Ou assim dizer. É, não sei dizer, não sei dizer. Mas, enfim, vocês podem... Nós vamos à fazenda dele amanhã. Vão descansar. Eu acho que vocês precisarão de energia. Os quartos, eles ficam na parte de cima. Tá bom. O senhor pode me dar a chave do meu quarto, por favor? Ah, que cabeça minha. Vocês querem mais alguma coisa? Mais alguma cerveja? Eu vou querer uma cerveja que eu vou levar comigo para o quarto, para relaxar. Vamos pegar dois quartos mesmo, porque o quarto é para duplos. Melhor, né? Ele me deu a chave, mas me deu um quarto? Sim, com certeza. Ele distribui duas chaves para vocês. Beleza, eu pego a chave, aí dou um beijinho naquela parte mais gordinha da chave, olhando para os três, né? Claro que os três vão deixar eu, que sou uma dama, ficar no quarto só para mim, né? Obrigado. E vou subindo. Portanto que paga o seu, tanto faz. Eu sei que eu vou ficar num quarto só e esses dois que se virem num quarto aí. Estão a fim de dormir nem com o anão, nem com o meio orca. Pego minha taça de cerveja e vou subindo. Leu óleo para usar. Eu pego uma chave e vou sozinho, ó. Esses dois aí se virem aí no quarto. É bom restar. Um quarto com um quarto para dividir com uma pessoa não é nada para ir ter um alojamento militar. Então... Não é normal... Não é normal, Bihoni, mas se fosse necessário dormir debaixo de chuva num lugar extremamente com regadio para mim estaria ótimo. Então, não faz diferença. Ele levanta assim o braço para dar um soquinho. Tamo junto. Dá um soquinho de volta, eu acho que até dá um pequeno empurrãozinho assim no Bihoni, mas sem intenção e falou, né? Até onde eu me lembro e o... Eu sou baixo, mas eu sou truncado, pô. É um anão, caralho. Mas o cara... Mas então, o Zarq, ele é truncado e é alto. Tu pode ser... Tu pode ser truncado, mas tu não é uma rocha, não. Tu é truncado, mas tu não é uma rocha, não, pô. Eu dou um soquinho, né? Soquinho, faço um... É porque eu sou de baixa estatura, né? Soquinho. Entendi. É o Super Mario World aí, ó. É tudo no diminutivo. Foi o... Aí o soquinho. Eu pergunto, tu ronca? Tu ronca? A preocupação dele é se o meio orc ronca. Não me lembra mal, mas... Rapaz, se preocupe, se preocupe, eu dou meio orc. Não me lembra mal, mas... Você ainda não conheceu o Josh. Não me lembra mal, mas as condições onde eu vivo, onde eu já vivi, isso é o menor dos seus problemas. Porque o meu ronco pode ser um problema pra você. Seria uma simulinha linda. Eita. Eu já precisei... Essa história eu posso contar melhor depois, mas já precisei dormir em meio a... Alguns jogos, então o seu ronco não vai ser um problema, não. Legal, interessante. Outro. Mas o Josh, meu Deus, por tempos, aquele rapaz cuidava mais alto que os trovões de tempos. História do Bial. História do Bial. A academia foi um inferno. E a caquinha, a misericórdia, eu quero nem comentar. Vamos embora. Então, eu quero saber se alguém quer fazer mais alguma coisa antes de eu poder dar o descanso de vocês. Eu vou só querer beber a cerveja, tomar banho, ficar lá no quarto dando uma relaxada. Como o pequenino aí disse que era um ladino, eu vou arrastar a minha cama pra cama ficar encostada na porta pra garantir que a porta não tá trancada. Tá ligado? Tranco a janela também, deixo a janela bem trancada. Só depois disso tudo que eu vou dormir. Tranquilo. Mais alguém? Lembrando que a história do personagem não confia em ninguém logo de cara, eu vou fazer exatamente o que o personagem de Tyron fez. Isso tá na história do personagem, A pessoa não não consenha nada não. Vou fazer o quê? Vou trancar a janela, fechar a porta bem fechada, empurrando algum objeto pesado nela lá. Vou tomar um banho, orar e dormir. quando acordar, fazer realmente uma oração de verdade. Uma que dure uma hora pra recuperar magia ou de acordo com a regra do livro, que ainda não li isso de fato. Mas pelo que eu lembro aqui, cada magia tem um nível, tem um minuto, dois, cada magia e nível. então não deve ser muita coisa não. Eu vou, provavelmente, tá sobendo eu e o Zarq junto, né? Né, Jorge? Aham, tá indo contigo sim. Eu boto o Zarq, que ele é pesado na porta. Não, tô zoando. Ele e o Tramp vão não conhecer o local, quando você pega o de surpresa. E é mais costume militar de campos de batalha e tudo mais, entendeu? Eu tranco a janela, faço uma incomoda. Não há problemas pra mim. Ótimo. O Anão quer privacidade com o Maywalk, então vamos respeitar isso. Boto algo pesado, boto algo pesado, que faça barulho, se é algum alguém tentar abrir a porta, no caso, a gente conseguir escutar. Ninguém confia no túnel da taverna. Com um alarme. Não, não confia em quase ninguém ali, tá ligado? Daquela cidade. Acabou de chegar a gente. Sim, Arthur, continua. A gente entendeu, pode continuar. Boto alguma coisa pesada, que se alguém tentar abrir a porta, vai fazer barulho e a gente vai acordar, certo? Tira um pouco da minha cota de Maia, tal, e ele começa a fazer as orações. Depois que termina as orações, eu olho para ele e faço boa noite. Beleza. Pronto. A noite, ela se dá sem grandes problemas. Vocês conseguem descansar sem problema nenhum. Logo, eu concedo os benefícios de um descanso longo para vocês. Vocês recuperam todos os pontos de vida, todos os espaços de magia. Alguém precisa preparar a magia? Eu. Pronto. Então, esse é o momento. Já deixa aí as magias preparadas. Na verdade, eu já tenho, estou nível 1 ainda, eu vou manter as magias anteriores. Só vou orar para recuperar. Tranquilo, então. O dia amanhece, vocês acordam com o amanhecer, basicamente. Todo mundo na cidade já acorda um pouco antes do amanhecer, na realidade. O barulho, ele é intenso de pessoas já a partir das 5, 6 da manhã. É notável. Vocês acordam e aí eu gostaria de saber das ações de vocês. Vou afinar meus instrumentos. Pegar a roupinha, vestir a roupinha, tomar café da manhã e me reunir com o grupo. Eu acordo, eu acordo bem cedo por ser militar, faço lá uma oração, uma oraçãozinha básica para começar o dia, tá ligado? Aproveitando que o Zark tá dormindo, eu tomo um banho, me visto, depois que eu tô todo pronto, eu faço o Zark, vamos. Aí tiro as coisas da frente, destravo a janela, pego todas as minhas coisas e vou descendo. Sem muita cerimônia, o Zark vai voltar. Já até é assim, ele... não falando isso com nenhum... com nenhuma tendência em bônus mecânico, até porque não é o caso, mas ele... por algumas... assim, por algumas experiências dele, ele já, assim, dorme, mas ele tem aquela coisa de ficar sempre alerta, então ele conseguiria se recompor rapidamente, então no tempo da cerimônia, ele se levanta, no que o Berron ali precisa de ajuda, ele ajuda também se não... se ele não quiser pra ele é indiferente, esse tipo de coisa. Ele, no máximo, agrava o rosto dele e tal, e também já desce. Ok. O meu personagem, ele vai acordar, ele já tomou banho antes de dormir, é porque o medieval não vai tomar o segundo banho ao acordar, seria forçado demais pro meu personagem. Ele vai orar, vai descer a tomar... vestir-se com as suas armaduras, depois disso descer pra comer e partir na outra jornada, no caso, pra essa fazenda aí. Vocês descem, já tem um café da manhã servido em uma das mesas do salão, o Wilber, ele já tá acordado, já tá bem ativo na realidade, ele tá na mesa da taverna, vocês percebem que todas as... as janelas da taverna estão fechadas, ele parece... ele tá olhando pra rua, parece que tá esperando alguém. Bom dia! Bom dia, Wilber! Ele meio que se assusta um pouco, olha pra vocês e bom dia, bom dia! O café de manhã de vocês já está servido, fiquem à vontade, eu acabei de servir, tá tudo bem. Algo lhe preocupa? Você parece tenso? Não, não, de forma nenhuma, eu tô esperando a carona da gente que vai levar até a fazenda do Josia. Vocês ainda vão, não é? Sim. Vão. Claro, falamos que sim, por que não? Ótimo, ótimo. Eu gosto de aventureiros por causa disso. Nunca recusam um desafio. por que eu? Morro! Agradeço. Gosto que não reza e o Dalio e o Alemo. Comodo. Foi, tá mudando, tô vindo não. A comida tá muito gostosa, foi, 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 eu vou ser se deleciam. Eu como reforçado, viu? Porque deixaram só uns pedacinhos lá de carne da noite passada. Há alguém deixando só uns pedacinhos de carne da noite passada. Isso é outro jogo, apestado. Hum, jogo, rapaz. Beleza, eu como bem também. Oxe, que negocista. Podem comer à vontade, quanto mais melhor. o Wilber, ele gosta desse tipo de cliente. Todo mundo vai pagar no final mesmo. Aham. Ele, determinada hora as pessoas estão comendo, ele começa a ficar animado, opa, você chegou, vem, ei, aqui, aqui, aqui. É como, ele tá, basicamente, gesticulando pra alguém. Eles, venham, 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 nossa cara não chegou, deixa eu só fechar a taverna. Ele pede pra vocês saírem, começa a fechar a taverna, por isso que as janelas estavam totalmente fechadas. Beleza. Ele tranca o local. Quem chega numa caverna, é um velho conhecido de vocês já, o Lars. para quem não lembra do Lars. Eu dou um sinal, eu dou um sinal na mão pro Lars. Olá, meu senhor. Ah, o cocheiro. Meus amigos, como vocês estão? Ah, estamos bem. Fico feliz que vocês conheceram o Wilbur. o que acharam da taverna dele? É um dos melhores locais de Adúrio. É, foi bem animado a noite. Foi, me diverti bastante aqui. Atendimento muito bom, e comida, meu Deus. Por tempo. O Wilbur, nesse momento, ele meio que se prostra, diante dos elogios. Eu fico agradecido. Agora, Lars, nós precisamos de uma carona. Aquele favor que eu lhe pedi. O Lars, ele confirma logo de pronto, imediato, e podem subir na carroça. Chegaremos lá em muito pouco tempo. Ô, Wesh, eu subo e pergunto. Lars, meu amigo, você mudou aquele jovem com a minha carta de recomendação, a guarda? Infelizmente, eu ainda não tive tempo. Trabalhei até tarde ontem. Mas pode deixar, que eu farei isso hoje. Ótimo. Se você acha que você vai virar um pecador, porque você está escutando uma música, pelo amor de Deus, não vai mudar a tua índole de tu escutar uma música, não, tá ligado? Vou dar uma voltada agora, beleza? Aí, rapidinho. Aí eu falei, para a galera sair da sala, que não quisesse, tá pronto. Aí foi resolvido. Pronto, resolveu o B.O. Não estou escutando mais não. Alô? É, parou, parou. Eu não fiz nada, eu só fiz sair do Skype e pintar de novo. É, pô, é bug de... Oxi. É bug das antigas, pô, tu percebe que esses programas das antigas, tipo, tu sai e entra e já resolve o problema. Tem que mexer em programação, é só deslogar, logar, pronto. Pronto, vamos embora para a Fazendola. Deixa o Alberto voltar aí, que eu... Eu não acho que eu sei o que é que eu vou conhecer de Taranto, pô. Minha teoria, é a sensibilidade do microfone, não que ele tenha mexido, ou que ele precise mexer, mas a sensibilidade às vezes pode pegar um pouquinho mais. que é por mim. entendi. Se ele colocou, definir automaticamente a sensibilidade no Skype, pode ocorrer isso. Pode ser. Dá uma catuprada aqui para ver. No Skype mesmo, não é no Windows não. porque como eu mudei um microfone de mesa, um condensador, a sensibilidade naturalmente é mais alta. mas sim, pode ser alguma coisa relacionada a isso, mas não quer dizer que seja. Mas eu vou tirar do automático e vou deixar no manual para ver. Posso voltar? Pode. Vocês já se encontram na carroça do Lars, indo de encontro à fazenda. Vocês levam alguns minutos, cerca de 30 minutos, para sair da cidade, da cidade principal, que fica no topo da colina, e chegar à fazenda que fica na borda de todas as outras fazendas. Ele faz frente à floresta do acesso, basicamente. Quando eu venho na fazenda, vocês já conseguem ver as margens da floresta, algumas árvores espáceis e tudo mais. A carroça lá dentro da fazenda, vocês conseguem ver um homem trabalhando na lavoura, mais uns dois jovens acompanhando ele. E quando ele se vira para a carroça, ele dá um olhar meio que de alegria. Ele, lá o que estava fazendo, vai em direção a vocês. O Wilber, ele começa a acenar para esse homem. Ele chega próximo à carroça. O Wilber fala de pronto e imediato. Esse aqui é o Josia, ele que está precisando de ajuda. Ele que vai mostrar o que foi que aconteceu. Enfim, Josia, conta para os nossos grandes aventureiros o que aconteceu. O Josia, ele fica bem empolgado. ele, ah, claro, ele está relativamente nervoso até. Vocês percebem as feições de um homem do interior, as mãos bastante rígidas do trabalho na lavoura e tudo mais. Vocês descem da carroça, o Lars, ele se despede. Adeus, meus amigos. Vejo vocês depois. Tchau, Lars. Lars, boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Não esquece de entregar a carta. Ele pode deixar, eu pode deixar, meu grande amigo pequeno. Cuidado com o Caminho, Lars. Tenha cuidado. o Josia, ele chama vocês, vocês podem me acompanhar? Venham. Aconteceu basicamente semana passada. Eu e minha mulher, nós estávamos nos retirando para dormir, já era noite, e uma criatura enorme apareceu aqui. Ela saiu destruindo uma das minhas carroças, destruiu parte da lavoura, como vocês conseguem ver, e, de fato, vocês conseguem enxergar. Uma parte da da cerca que ele tinha feito manualmente, não é uma grande cerca, não protegeria de grandes coisas, mas, mesmo assim, ela está totalmente quebrada, esfacelada, uma parte. E ele ainda destruiu parte do celeiro. Se vocês quiserem, podem dar uma olhada. E eu ficaria imensamente grato se vocês puderem me ajudar. Sabe como é? A minha única renda é a colheita. E se monstros ou criaturas, até animais mesmo, atacarem, infelizmente, a minha pouca renda ela já vai ser encurtada. E eu preciso dela. Minha esposa está grávida do meu primeiro filho. Ele solta um sorriso quando fala isso. Parabéns, senhor. Parabéns. Venha com saúde. Pela bênção de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. E sabe como é, né? Criança vindo, nós precisamos de todos os trocados que podemos guardar. Mas mesmo assim eu ainda consigo oferecer alguma coisa a vocês. Não é muito. Mas já ajuda a vocês, por favor, dar uma olhada nisso. Eu chego perto dele, pego duas moedas de ouro, um presente para o seu filho. É o primeiro presente que ele ganha. Muito obrigado mesmo. Isso para ele é relativamente um dinheiro alto. Só para constar. Pode falar, Alberto. Eu vou fazer um teste de intuição para saber se ele falou alguma mentira. Se eu senti alguma mentira no que ele falou principalmente relativo ao monstro. Pode falar. Que simplesmente atacou do nada e foi embora. Pegou comida, não pegou nada. Isso está muito mal contado no meu ponto de vista. Fica à vontade. É o que? Intuição, né? Deixa eu jogar aqui. Intuição, isso. Ok. Sete. Ixi, acreditei em tudo. Para você, quando ele realmente está falando a verdade, ele só demonstra que está um pouco preocupado justamente com a situação. Entendeu? Eu não posso ir contra os dados, então tenho que interpretar de acordo com o que saiu. Tudo bem, eu acredito em você. Iremos te ajudar. Senhor, ele atravessou ali sua cerca, quebrou o armazém, como o senhor disse, e ele foi embora sozinho ou o senhor fez alguma coisa para ele ir embora? Na verdade, eu e minha mulher, nós só podemos ficar em casa esperando. Nós não fizemos nada. Ele adentrou o celeiro, pegou um dos porcos e saiu andando. Como é que ele é? Não sei se ele estava... Pode falar. Como é que ele é? Eu não vi muita coisa. Como eu falei, nós ficamos... não saímos da nossa casa. Mas, pelo que eu consegui brechar através de uma das janelas, ele parecia ser uma criatura muito grande. E, bem, estava escuro, eu não consegui ver muita coisa. Quando ele fala isso grande, eu falo mais ou menos do meu tamanho? Pensei disso agora, em usar como medida de tamanho. O Zag fala isso. Seus vezes não está muito medida. Fica pensativo e ele parecia bem maior, bem maior mesmo. Era um monstro. Ok. E aí eu pergunto a ele, embora estivesse escuro, a visão não deveria estar das melhores, mas... Algum barulho chamou a sua atenção? Alguma coisa que você possa falar a mais? Afinal de contas, assim, animais têm sons característicos. Monstros não são animais necessariamente, mas também poderiam... também podem ter algum tipo de som. Ele rugia, rugia para todos os lados, enquanto eu destruía uma das minhas carroças. mas venham, deixa eu mostrar a carroça a você. Então ele era quadrúpede. Ele o quê? Era quadrúpede. Pelo que eu percebi, ele andava com duas pernas. Curvado, talvez. Isso, infelizmente, eu não consegui enxergar. Eu fiquei com medo que ele se aproximasse da nossa casa e com a Mariah grávida, eu realmente preferi não arriscar. não tem problema. Não jogava até o outro. É melhor. Então, tem dois locais. Tem o celeiro, quem quiser analisar o celeiro, vai para o celeiro e tem a carroça. Quem quiser analisar a carroça, leve para a carroça. São dois lugares diferentes. E também tem a cerca quebrada. Vocês podem também tentar pistas lá. Agora eu vou pedir que cada um de vocês se designe, vá para algum local. eu acho que é um grande local. Assim, não é um grande local. Vocês conseguem, é como se vocês estivessem fazendo várias coisas na mesma hora. Vocês conseguem se ver. Entendeu? Tipo, a fazenda não é muito grande. Tipo, quem está na cerca consegue ver quem está na carroça, quem está na carroça consegue ver quem está no celeiro. Entendeu? Eu posso jogar investigação, meu bônus é zero. então eu vou para a carroça tentar verificar se tem alguma coisa, mas eu não sou garantido de encontrar nada. Eu vou para o celeiro, pronto. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar para o Zark e para o celeiro, já que ele tem mais familiaridade com demais. Pronto, eu vou pedir do Muriel um teste de investigação. Eu vou acompanhar a barda, né? Tranquilo. Ou seja, já vai todo mundo para a carroça? Não. Você vai para a carroça, o Zark vai para o celeiro e o Bihorne e a Reia vão para a cerca, como foi dito. Ah, certo, certo. Eu não tenho entendido não, valeu. Vamos lá. Investigação fraquíssima, tirei oito. Oito, você vê a carroça destruída em vários pontos. Você consegue ver que os ataques foram feitos de cima para baixo, ou seja, a criatura é maior que a carroça. Eu vou tentar verificar novamente se utilizou alguma... Se essa criatura é capaz de utilizar alguma coisa afiada ou se utilizou para as garras ou simplesmente foi murro. Devido a seu primeiro teste, você consegue fazer, eu vou deixar você fazer o teste, mas devido a sua primeira falha, eu vou dar... vai jogar com desvantagem, tá certo? Tá certo. Nossa. Sem de nada. Deu um, galera. Deu um. Em homenagem ao Deu do nosso amigo Alberto, lembre de deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar para a galera ver ele dando uma investigação. Venha aqui se divertir com a gente. Ainda bem que foi sua investigação. Prega um cavalo que tem garras. Xerloque, vamos estar se... Está se... Está se remoendo no tomo. Está se remoendo no tomo. Está a putz. Basicamente, com esse teu teste, na tua concepção, o monstro não usava nenhum tipo de arma afiada, e sim as garras dele. Entendeu? Certo. Agora, a gente vai cortar para o celeiro. No celeiro, eu vou perguntar o que o Xerloque quer fazer. Beleza. O que eu consigo ver no celeiro é ainda o rastro da destruição, certo? Isso, exatamente. Análise rápida. Sem teste, por assim dizer. Tá, beleza. Tá, eu quero ver o seguinte. Uma criatura, pelo que foi descrito, veio da seca, passou pela carroça, foi até o celeiro e depois saiu. Então, o Xerloque vai olhar o seguinte. Ele vai olhar não de fato, quer dizer, não apenas o rastro pelo rastro no chão, sejam algumas marcas deixadas, se bem que já faz algum tempo, então talvez fique quase imperceptível, né, por chuva, sol, esse tipo de coisa, mas algum tipo de marca no chão, algum tipo de marca ali, seja na entrada do celeiro, ou até mesmo dentro do celeiro, ou seja marca de, ou marcas de garra, ou alguma coisa, assim, a destruição assim, por exemplo, se algo realmente foi jogado, arremessado, empurrado, por assim dizer, só que levando no seguinte aspecto, ao invés de ele parar para, assim, ele vai parar para analisar isso, mas tentando utilizar essas informações para não descobrir se foi um animal, muito provavelmente não foi, até pelas descrições que já foram dadas, mas tentando comparar, assim, ah, esse monstro se assemelha, por exemplo, a marca da garra se assemelha como se fosse de, eu vou falar um exemplo, vou falar, como se fosse um gavião, um exemplo, tipo de coisa. Então, eu vou dividir basicamente tudo o que você falou em dois testes, se você quiser ver os rastros dele, eu vou pedir um teste de sobrevivência, se você quiser perceber o que, o que causou os danos, eu vou pedir um teste de investigação, aí você decide aí o que é que você faz, se você faz um, sobrevivência primeiro. Ou se faz outro. Sobrevivência. Eu joguei, meterei baixo, 3,5. Você consegue, não consegue pegar grandes rastros, a destruição é imensa, muito provavelmente, já faz algumas semanas, os rastros, eles foram meio que apagados, pelo menos, onde você está. O terreno, ele também é meio fofo, o terreno do celeiro, o que faz com que mais marcas fiquem visíveis muito facilmente. Ou seja, as marcas da criatura, como faz uma semana, elas já foram encobertas, você não consegue ver nada. Beleza. Agora, agora, no momento, eu vou cortar para a cerca, tá certo? Fica com a vontade aí. Na cerca, a Reia e o Bjorn estão lá. E eu quero saber o que é que vocês querem fazer, qual a ideia de vocês. Eu quero procurar rastro do que é que veio andando aí e quebrando na cerca. E eu quero procurar saber como essa cerca, ela foi quebrada, se foi com impacto, se foi com garra, se foi com arra. Do Bjorn, eu vou pedir um teste de investigação. Três. para o Bjorn, basicamente, a criatura, ela simplesmente passou por cima, botando todo o seu peso, ele não percebe nenhuma marca que justifique o uso de armas. Agora, eu vou pedir o teste, já que a Reia quer ver astros, eu vou pedir um teste de sobrevivência. Deixa eu ver só um negócio aqui na minha ficha. sem problemas. Beleza, vai ser isso mesmo. Vamos lá, a sobrevivência. Ninguém deu sorte nesse teste de investigação. infelizmente, a Reia, ela não consegue pegar grandes marcas, nada muito visível. Vocês não conseguem perceber nenhum tipo de rastro. Porém, uma coisa é certa, a criatura, ela entrou e saiu pela mesma fresta. muito provavelmente, ela adentrou a floresta. Isso é fato, é a coisa que vocês entram em consenso. Caso ela entrou e saiu pelo mesmo lugar, fazendo praticamente o mesmo caminho, pelo mesmo lugar que na cerca, tudo mais. Isso, exatamente. Exatamente. Eu pergunto... Eu acho que essa criatura possa ser até inteligente. Uma criatura burra, ela não passaria pelo mesmo local, não. Ele veio, pegou o porco, o perfeito o senhor disse e foi com medo. Pergunta ao Josia, apontando a medida que eles vão falando, tanto o Dione como a Reia, a medida que eles vão falando apontam, esse ponto que todos conseguiram ver em comum. Ele falou que é uma direção floresta em si, a área é muito vasta, alguma coisa característica como algum rio, alguma caverna. vocês não conhecem a floresta do acesso? Essa floresta ela é imensa e sem falar que ela é cortada pelo rio Xiontar. Olha pro grupo e... É a floresta por a qual viemos? Não, não. Basicamente, vocês vieram do outro lado, contrário à floresta. Então não conhecemos. Chegamos aqui recentemente. Ô, Moeche, eu posso fazer um teste de história pra poder ver se eu lembro de alguma coisa com essa floresta? Ah, tenta. Tenta aí. História, ele é inteligência, né? É o base na inteligência. É isso. Eu já olho pro grupo e falo se a criatura veio do mesmo ponto, então nós talvez tenhamos sorte procurando rastro naquela direção. Mas se a floresta é vasta, isso pode levar um dia ou muito mais que isso. O Bjorn, ele tirou sete no teste de história. Ele só consegue lembrar que realmente é uma floresta vasta e que ela é conhecida por ter seu acesso proibido anos antes, tipo, quase um século antes de ter seu acesso proibido. Porém, hoje em dia, as pessoas já não levam esse aviso, essa proibição tão a sério, o que faz com que elas adentrem a floresta sem problema nenhum. hoje em dia? Bom, eu olho pro grupo e falo, é, realmente, o seu Josia, ele está certo. A floresta é bem vasta. Algumas histórias que eu estudei e que eu discutei, ela teve uma proibição de ser adentrada há um décimo atrás. Porém, hoje em dia, o pessoal não respeita muito isso, não. O Josia, ele olha pra tu e essa proibição é muito antiga. A gente nem leva mais a sério. Às vezes, quando eu preciso de lenha, eu vou buscar na floresta. É, mas se tem uma proibição, tem um motivo. E se ela não for inspirada, então ainda é válida. Então, não faz sentido você buscar. Realmente. A floresta, ela não oferece grandes perigos. quase nunca temos problemas com ele. Só um cervo ou outro que pula a cerca. Realmente, esse é um caso atípico. Mas eu peço, por favor, que vocês tentem rastrear esse tipo de criatura. Ele não pode voltar aqui. Imagine ele volta e a Mariah tá em casa. Eu dei sorte que ela tá na casa da mãe dela, que fica numa cidade próxima. Caso ela tivesse aqui, eu nem sei o que aconteceria. Você parece conhecer sobre essa tal proibição. O que você sabe sobre ela? Assim, eu sei que o que todo mundo sabe, ela foi dada muito antigamente. Diziam que gnaus, enfim, monstros como um todo, oguros, viviam nessa floresta. Eu vivo aqui há um bom tempo já e eu nunca vi nada desse tipo. Muito provavelmente era balela. Exceto o monstro que atacou aqui, né? Bom, se tem uma proibição que ela foi respeitada pelo menos há um século, é porque deve ter algum motivo oculto. Certo? Nem sempre o que nós vemos é o que parece ser o que realmente é. Entendeu? Pois pra você a floresta pode ser muito muito tranquila, não oferece perigo e pra outras pessoas também não. Porém, como nós dissemos, eu e você, ela é tanto vasta. Vai ver esse perigo não há tão necessidade em sair até entrarem nos seus domínios. Pense bem. Eu já tenho essa fazenda faz 20 anos, meu jovem. E até agora eu não sofri nenhum tipo de ataque. Esse é o primeiro. Certo, eu compreendo. mas entenda quantas outras pessoas adentraram. Por mais que você tenha há 20 anos podem estar se incomodando agora. A gente vai resolver, não estou negando a isso. Porém, se há uma proibição, respeite-a. Ainda mais com a sua família com o seu primeiro filho. acho que a segurança deles acima de tudo deve ser melhor. Você está certo. Você está certo. E aí eu pergunto como mestre. O que vocês vão fazer? Foi um discutir dentro do jogo mesmo, como os personagens. O que vocês acham, pessoal? A gente vai atrás dele ou a gente bota um porquinho aqui e fica esperando ele vir de novo? Sinceramente, eu prefiro uma emboscada. eu acho que aqui é muito perigoso. E aí vai ter vantagem de terreno. A mulher dele não está aí. Agora o ruim, o que pode ser de ruim? Destruir a casa do cara, tá ligado? O cara morrer aí, a não ser que ele fique, se ele ficar, claro, né? O cara morrer aí. O Josias não saiu de perto de vocês. Ele olha assim para a tua cara quando tu fala o cara morrer, ele ficar aí, a casa destruída, ele olha assim para a tua cara. Mas eu falei, botar um pouco de isca, não ele, em nenhum momento eu falei para ele ficar. Falei, bem claro, um pouco. É porque o Moriel falou. Os efeitos colaterais do combate podem acabar se estendendo para onde a gente não quer. É só ele domina a taverna, vai dominar a taverna. e eu tenho que dar prosseguimento a ele. Como vocês sabem, a lavoura é minha única renda. E felizmente, eu interrompo ele e faço assim, infelizmente, você será pai. De que adianta você ficar aqui e morrer e seu filho ser seu pai? Isso aqui, isso aqui, você reconstrói a sua vida. Não, a não ser que você conheça um necromante ou um pélago muito alto, mais forte, ele ressuscite. Mas um dia de lavoura o seu vai perder isso tudo? É só esperar até hoje de noite. Eu acho que essas duas peças de ouro valem por vários dias de trabalho. Realmente vale. Jorge, quer falar alguma coisa? Sim, claro, sim. O Zag vai olhar assim pro, enfim, no meio dessa conversa, antes de tudo que está sendo dito, ele vai olhar pro José e falar. Depois do ataque, você recolhe os animais ou eles continuaram ainda vulneráveis, vamos você dizer? Depois do ataque, infelizmente, eu não tive pra onde recolher os animais, eles ainda estão lá no celeiro. Eu já olho pro grupo. Se isso é uma criatura de hábitos, deixar o animal, veja, depois de tanto tempo, embora muitas coisas possam acontecer, mas já faz algum tempo esse ataque que aconteceu. Nós não temos a garantia de que deixar um animal aqui um pouco, ou qualquer outro que seja, até qualquer outro que estão soltos, significa que aí a criatura vai voltar. nós temos, ao meu ver, duas opções. Nós podemos tentar fazer dessa forma e pode levar o tempo que for, que pode comprometer a situação do José, mas eu não estou aqui pra contestar isso, ou nós vamos atrás. Porque não temos garantia de que a criatura vai aparecer nessa noite. eu ainda continuo na minha teoria que essa criatura é inteligente. Isso é perder tempo, vamos voltar. Quem quer ir e quem quer fazer a talcaia. Eu olho pro Bi-Horn e falo, mas eu não estou dizendo que ela não é inteligente. Mas, levando isso, não significa que ela vai voltar essa noite, ou na próxima, ou daqui a uma semana. Pode levar o tempo que for. se levou 20 anos pra ela aparecer agora, quem garante que ela não vai aparecer ou agora, ou daqui a mais 20 anos? Só se ela tiver um estômago que come somente um monstro, ou melhor, um animal, e esse animal que comeu 20 anos fica sem comer. Eu já fui convertido, eu volto e ir pra floresta caçar ele. Pronto. Eu faria a talcaia, mas, se a maioria for para a floresta, eu vou junto, eu não vou negar não. Sim, pra isso serve cada um dizer seu voto. Estamos só andando em círculo aqui, conversando. Vamos decidir. Pior é levantar um pouco assim a mão e falar. Temos que pensar no prejuízo, como assim dizemos, efeitos colaterais. Se fizermos a talcaia, como o Zarque falou, pode demorar o tempo que for. E outra, se houver um combate aqui com uma criatura desse tamanho, maior que o Zarque, que fez esse estrago todo, com certeza vai fazer um estrago muito maior. Então, para não ter efeito colaterais, e o senhor, que já perdeu uma parte do seu trabalho, perdeu tudo, eu volto em caçarmos essa criatura e darmos uma baixa nisso. Bom, então são três contra um, né? Vamos esperar a floresta. Nisso que tem essa conversa, eu já chego assim próximo do Josia, já estou com o escudo em mãos, segurando o machado com uma das mãos também. Eu chego perto do Josia e falo, cuida da sua família, é uma coisa, é a única coisa que você pode carregar para o resto da sua vida e confiar. Enquanto eles estão decidindo, embora já tenha ficado claro se é para a floresta ou não, o Zarque já está indo para o ponto que é a floresta. Eu olho para o Josia e falo qualquer coisa, pegue sua família e vá para a taverna. Então, basicamente, vocês vão para a floresta, certo? Exato. Tem onde comprar armas aqui nessa cidade? Tu pergunta isso para quem? Qualquer um dos dois. O pequenininho ou o cara está falando? Tanto faz, os dois moram aqui. O Wilber, ele tem um mestre de forja, mas infelizmente ele está fora da cidade. Eu ia comprar um arco curto. Tudo bem. E as armas dele nem são dessa qualidade. Eu não confiaria nele. É melhor que não. que a mão sem nada. Não dizer que anãos são bons em forja, você aí não sabe fazer uma arma para ela, não? Eu sou um clérigo. Eu sou um clérigo, eu não sou um mestre de forja. Você está confundindo as coisas aí. Tudo bem. Vamos, então. Puxa a rapieira. Eu puxo a massa e o escudo, pego com a mão que eu estou segurando esse espudo, bota ele um pouco mais para dentro do braço, pego o símbolo sagrado, no beijinho e ligo. bora. E com os nossos aventureiros rumando a floresta e ao perigo, é hoje que a gente encerra. Todos os combates e perigos ficarão para a próxima sessão. E eu gostaria de chamar o Jorge para começar os agradecimentos e os encerramentos. Beleza. Vamos lá, então. Até porque tem gente que já precisa ir dormir também, porque tem coisa para fazer. Galerinha, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. O jogo foi massa. Elton, muito obrigado. Beijo a coisa, Arthur, Thay, Beto, foi massa aí. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse próximo jogo. O derramamento de sangue tem a parte 1 e a parte 2. Hoje foi só atenção. Na próxima tem o derramamento de sangue. Vamos ver aí. Está legal esse jogo. E, bom, continuem na torcida da gente, dos jogadores, dos personagens. Eu estou mexo, né? Sempre tem a galerinha do caos, que é a maior parte da gente sabe disso. Mas o que importa é que vocês se divirtam e continuem aí assistindo. Então é isso, galerinha. Valeu. Alberto? Pessoal, muito obrigada para o companheiro até o momento, né? Vocês são 10, como eu sempre digo. e nem toda sessão precisa de porradaria, né? Ou várias lutas para serem divertidas. Só bastou uma boa conversa, uma boa ida no bar, ou no bal, na taverna, um bom jogo de quebra de braço, atuação boa para todo mundo participando. E é isso, né? Fica assim, não só como uma diversão aqui nessa sessão, mas também como uma dica para quem vai amestrar um próximo jogo para a sua mesa, pegar essas dicas aqui também, né? É sempre interessante. Arthur? Boa, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o olhar que vocês estejam assistindo. Muito obrigado por acompanhar a gente. Obrigado também, gente. Helter, Beto, Xoxi e Thay. Espero que vocês continuem torcendo por a gente. Não torçam para o West, que isso é feio, isso é feio, não é nada. Descastiga. E espero que tenham gostado do momento de descontração, foi uma sessão mais suave, mais diálogos, uma parte de brincadeira, mas esse equívoco que vocês gostam é pancadaria e essa ignorância não vai faltar na próxima. Fica com a gente e vamos assistir o que vai acontecer nessa história. Exatamente. Ele pegou a ideia da coisa. Porém, quero fazer um pedido daqui logo. Perdão por não estar tão tão empolgado quanto eu sou, porque realmente eu estou tanto cansado de mudança misericórdia. Não é de Deus não, viu? Eu entendo. Tayron, para encerrar? Beleza, galera. Valeu aí, jogadores. Valeu, mestre. Foi bem divertido. O pessoal que está aqui até agora vai se despedir é porque você gostou e quero ver qual foi a outra campanha que você tem assistido por aí onde a barda derrotou os dois clérigos na quebra de braço. Procura aí, quero ver. e no dado, jogando, não foi nada combinado. A última foi sorte que eu tirou o vídeo natural, que ali, foi pau a pau, viu? Eu fui. A barda tem bônus de força zero. Zero. Entendesse? Zero. E tu perdesse. Não, bônus um não, que eu fui lá. Uma observação. para coisas inúteis para a campanha todo mundo tira número alto. Uma coisa importante só sai cagada, só sai merda. Combate com a zinha, foi só dado baixo. Depende. Depende. A gente já estava ali ganhando dinheiro. É. Honestamente. Então, é uma coisa importante para a campanha. Foi muito divertido. Foi muito divertido. Mas, esse jogador, foi massa. Foi muito divertido. espero que a galera que está assistindo tenha se divertido também. Porque, para mim, a sessão foi muito boa. A gente riu que só, tirou onda, se divertiu, engajou aí a quest. Terminamos no gancho perfeito para a próxima sessão. Sessão, tensão e com certeza porrada, sangue e morte dos inimigos. É, que jogador não. que jogador não. Então, como eu estava falando, você está por aí até agora e não foi inscrito, aperta aí o botãozinho vermelho para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações que aí sempre que sair um vídeo novo você vai ser avisado. E é isso, galera. Desejamos bons jogos para você e seus amigos e até mais. Tchau. Bem, eu venho agradecer. Eu, como mestre, fico relativamente decepcionado por não usar todos os monstros que eu preparei. Mas, já fica aí a promessa para o próximo jogo. Colocar todos os monstros em cima desses jogadores. Quem gosta de combo, quem gosta de combate, quem gosta de sangue, não pode perder o próximo episódio. Bem, o RPG tem dessas. Não é só combate, também interpretação, também interação. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta de interação, muito provavelmente amou. Então, assim, a gente vai continuar nessa pegada, interação e depois combate. E, bem, é isso. Você que está até aqui, justamente como o Tairão falou, você curtiu. Eu fico muito feliz com isso. Serve de incentivo para a gente. Todos nós nos divertimos. Espero que você tenha se divertido. deixe aí seu like. Bota aí o comentário. Se quiser ajudar, a gente está aí para receber críticas. E, realmente, ver uma barda ganhando de um bárbaro no teste de força não é para todo mundo. Enfim, galera, valeu. Com essa, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Obrigado.